Coisas que a gente Nem sabe explicar Tanto eu te amo E vou te deixar Peço perdão Se eu errei Nunca mais Nunca mais eu voltarei Sei que é bem triste E até vou chorar Mas não tem jeito Eu vou te deixar Peço perdão Se eu errei Nunca mais Nunca mais Eu voltarei Peço perdão Se eu errei Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu voltarei Peço perdão Se eu errei Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu voltarei Peço perdão Peço perdão Peço perdão Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu voltarei Nunca mais Nunca mais Eu voltarei Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu voltarei Amém